A Ana Moser, a atual ministra... Ministra de Estado. De Estado. Não, ministra do quê? De cidade? Pode ser do STF. Ah, sabe. Ministra de Estado. Boa, é verdade. Não pensei. É que está nas alturas. A ministra do esporte do STF não vai existir. A ministra do esporte diz que esportes não são esportes. Esportes. Olha, eu pesquisei bastante sobre isso. Qual que é a tua opinião? Eu acho que o que a gente tem a discutir é exatamente isso. Opiniões que você pode ter e opiniões que você não pode ter. Legal. Então, uma opinião que você pode ter. Não é justo que os esportes tenham, por exemplo, apoio ou recebam receitas do governo através do Ministério da Cultura, do Ministério do... Sim, sim. Da Educação... Ministério do Esporte. Isso, é porque, assim, existe essa discussão. Porque a gente tem isenção fiscal, a gente, né? Os esportes têm isenção fiscal, porque alguns jogos, por exemplo, foram embaixados a taxas, etc. Então, isso ataca o Ministério. Existe uma regulamentação que é importante, que é através do Ministério do Trabalho, que é, por exemplo, assim como teve a Leipelé... Sim, o jogador de futebol... Isso. A Leipelé deveria ter uma lei, assim, algo trabalhista em relação ao esporte. E tem na educação para incentivar a prática dentro das escolas, a atividade física. E também os esportes recebem, por vezes, quando entram um pouco na parte do entretenimento, podem receber Lei Rouanet. Então, o que existe em discussão é, pô, você quer ser esporte, mas quer receber investimento como Lei Rouanet, ou seja, como entretenimento e cultura, e também quer receber aporte... redução fiscal, é meio esquisito. Então, só para tirar esse negócio. Tá. Tirando esse negócio... Isso, eu acho que são discussões válidas. Agora, o que a ministra falou, que... Ela falou que... Que entretenimento, que a Ivete Sangala... Um atleta de esporte, ele se prepara como a Ivete Sangala se prepara para um show. Puta que... É que eu acho que ela não conhece muito bem a Ivetinha. E falar que o esporte, ele é... Não é imprevisível. Pô, ele claramente não viu os jogos da Imperial, não viu os jogos da Fúria. No Counter Strike, no Counter Strike. Tem até alguns memes rolando. Tipo assim, pô, tem jogo da Imperial que estava ganhando de 15 a 4, 1 a 0. Toma virada e perde de 19 a 15. Então assim, não tem como falar que é imprevisível. O que há discussão também, que esse eu acho um ponto importante, para trazer também para os esportes, é a questão que muitas pessoas usam, quem quer ser contra, usa esportes, é a relação em... Pô, mas esse esporte está atrelado a uma empresa privada que controla as regras do jogo. Vamos pensar, por exemplo, no CSGO, Counter Strike, Rainbow Six, qualquer um de grande franquia. A empresa pode mudar a regra do jogo e você vê que tem o quê? Ou ela pode sair, né? Ela fala assim, eu fechei as portas. Por exemplo, se eu vou jogar bola, eu posso chamar uns amigos, preciso de uma bola, ponho dois chinelos na rua, estou jogando futebol, certo? Mas é questão do competitivo versus não competitivo também, né? Não, não, tudo bem, mas eu digo assim, o esporte pode começar por aí, né? Eu acho que o ponto é, por acaso, a FIFA é o quê? Não, a FIFA é uma organização para os campeonatos entre o país e tudo mais, as guardas, as regras do esporte, mas vamos lá, jogar futebol com os amigos, praticar esporte, você pode. Se o... Esse é meu ponto. Se o fabricante do jogo decide tirei, só hackeando, achando ali para a galera se organizar e jogar, certo? Não, não é esse o ponto. O ponto é assim, você está colocando um esporte nas mãos de uma empresa privada. Isso. Que pode banir, por exemplo, o atleta, que pode... Assim como tem injustiça também dentro do esporte. Está olhando para o outro lado, está bom. É... Em teoria, não é um teor ilibado, porque, pô, a Valve pode simplesmente tirar você do jogo e já era. Vai reclamar com quem? É a dona do jogo. Certo? Agora, a FIFA não é assim? A quem a FIFA atende? Mas aí você está falando do jogo profissional, certo? É... Mas assim, vamos lá. Quem chancelou a FIFA? Não, 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 eu sei. Mas assim, vamos lá. Exatamente. Mas igual... Como detentora da porta do esporte. Exatamente, mano. Nos Estados Unidos aconteceu isso com o futebol americano. É... Tinha a liga e depois surgiu a outra para... Não acredito nessa... Nessa regra e montou outra. Sim. Mas as pessoas conseguem praticar futebol americano mesmo sem equipamento. Já viu aquelas brincadeirinhas? Mas ninguém está falando da prática. Até porque assim, quem é dos esportes também está pouco se lixando para a classificação. Ah, é esporte, não é? Qual que é o grande ponto? O grande ponto é você hoje tem mais atletas profissionais de CSGO do que de futebol no Brasil. No Brasil. Por quê? Tirando a Série A e Série B, C, D... Como é que você chegou nesse número? Porque a gente já fez uma conta aqui de jogadores profissionais de futebol que recebem... Jogadores profissionais que recebem todos os meses salário de seus clubes no futebol você vai ter no máximo mil profissionais. Você tirou a Série A e a Série B você começa aí na Série C e Série D muitas vezes é só taxa ali para você jogar aquele jogo não é uma profissionalização 100%. Sim. E nos esportes só dessas quantidades de jogadores já tem uma base muito maior. Ganha um salário. Ganha um salário, sim. O ponto é e a formação? Como é que você faz para ter a formação dessas pessoas no futuro? Porque também tem aquela questão da elitização, né? Para os esportes você já exige tecnologia em alguns casos. Não é tão democrático quanto o futebol em teoria que você consegue começar na comunidade. Então alguém tem que olhar para os esportes. Não é tão democrático quanto o polo. É, alguém tem que olhar para os esportes. Existe uma regulação que já foi feita nos esportes que ainda existe uma carência nos esportes porque, por exemplo, a Lei Pelé salvou muitos players por exemplo que hoje vão ficar pelo mercado nos esportes porque assinaram um contrato que a multa para ele sair é um milhão e ele recebe mil reais por mês. Nossa, que fácil, hein? Ai, é um milhão e um milhão que já foi feita